Fala pessoal, esse é o nosso canal Falando de Flu e no vídeo de hoje nós vamos estar falando o dia que o Fluminense volta ao trabalho como que está sendo a programação de início do ano do Fluminense para a temporada de 2022 então sem mais delongas, se você não é inscrito no canal ainda se inscreve, dá essa moral para o Falando de Flu se o nosso vídeo foi bom, deixa seu like e compartilha no grupo do Fluminense nos ajuda a chegar mais longe, a alcançar cada vez mais tricolores dá essa moral para o Falando de Flu então vamos embora para o vídeo bom, o time do Fluminense, os jogadores vão se reapresentar no dia 10 mas a comissão técnica do Abel Braga se apresenta no dia 9 provavelmente já para começar a preparar acredito que já esteja até preparado alguma coisa como vai ser os treinamentos, como vai ser a parte física tal dia vamos começar a fazer trabalho tático mas os jogadores se apresentam no dia 10 para os famosos testes de pré-temporada o cara faz exame fisiológico, peso, altura, exame do coração para poder iniciar os trabalhos da temporada no dia 10 então o Fluminense vai ter duas semanas mais ou menos um pouco mais de duas semanas para se preparar para estreia no Campeonato Carioca o Fluminense que estreia no Campeonato Carioca contra o Bangu no dia 26 o Fluminense vai estar pegando o Bangu pelo Campeonato Carioca dia 26 de janeiro então se eles se apresentam dia 10 eles vão estrear dia 26 vai dar dia 20, 16 dias de preparação até o jogo de estreia a tendência é que o Fluminense já comece a se preparar para ir com força máxima porque precisa trabalhar a equipe que vai estrear na pré-Libertadores contra o Milionários já na última semana de Fevereiro então seja, do início da temporada ao primeiro jogo da Libertadores tem pouco menos de um mês então provavelmente deve ir com força máxima outro ponto também que vale destacar em relação a comissão técnica Abel Braga chega o Marcão volta a ser auxiliar da comissão permanente mas junto com Abel Braga chega dois auxiliares o seu fiel escudeiro Leomir que sempre trabalhou com Abel Braga inclusive nas passagens anteriores do Abel Braga do Fluminense ele estava e Ricardo Calbachini outro também que chega como auxiliar técnico do Abel Braga uma coisa que eu estava dando uma olhada aqui não sei se mudou mas é que as vezes que não mudou é a questão do preparador de goleiros muitas pessoas criticam o preparador de goleiros do Fluminense achando que talvez algumas coisas algumas falhas do Marcos Felipe se atribuiu ao trabalho do preparador de goleiros mas o André Carvalho continua como principal preparador de goleiros do Fluminense para a próxima temporada o Marcão volta a ser auxiliar Ailton é auxiliar então seja, o Fluminense tem uma comissão técnica permanente onde pouco se muda traz talvez o treinador que chega traz seu auxiliar mais um ali mas não muda muito a preparação física continua com os mesmos profissionais até o momento preparação de goleiros e todo o restante do departamento de futebol só altera mesmo o comando técnico e seus dois auxiliares que chegam junto o que eu acho que é importante como se tem o Marcão a transição é feita de uma forma mais tranquila o Marcão vai passar informações que obteve na temporada anterior preparação física já não vai saber os jogadores que estavam ali no grupo como trabalhar, só vai ter que fazer um cronograma novo para os caras que chegam e isso também tem que ser rápido porque quando você joga um papel libertador você perde tanto tempo de preparação você já tem que ir logo com a sua força máxima para poder ter um time minimamente competitivo lá em fevereiro então pessoal, deixa aí o que você espera do trabalho do Abel Braga para essa temporada? o que você acha? como que vai ser? então pessoal, esse é o vídeo de hoje um vídeo de informações e curiosidades de como vai ser o início da temporada do Fluminense se você gostou do vídeo, deixe seu like compartilhe no grupo Tricolor e salvações Tricolores e até a próxima